Tentaram calar a voz de um país esperançoso Tentaram apagar a luz que nos fez acreditar de novo Que o Brasil ainda tem jeito A luz que irradia respeito A luz que realça a visão Do verde e amarelo pintado em nosso coração Mas não vão calar essa canção Ah, um caminho a trilhar, uma estrada a percorrer Por um Brasil mais forte a gente faz acontecer O poder maior está em nossas mãos A coragem e garra em nosso coração Ah, desejamos força ao nosso capitão Que quase perdeu a vida em serviço da nação Um Brasil livre e seguro, mais justo e mais feliz É assim que o povo diz Bolsonaro Ordem e progresso pro meu país Um futuro mais feliz Bolsonaro Eu não abro mão dessa mudança Tá brilhando a luz da esperança Bolsonaro Bolsonaro Pra ver o sorriso do nosso povo É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Bolsonaro É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Bolsonaro É o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Orgulho brasileiro Bolsonaro Orgulho brasileiro Que é Orgulho brasileiro Bolsonaro Orgulho brasileiro Orgulho brasileiro Orgulho brasileiro Orgulho brasileiro